O Zói marcou a falta, a falta foi cometida pelo Moldar, número 7 Aí a repetição do lance, ó Até aí o juiz que tava valendo tudo, marcou a falta aí, ó O Brasil já tenta com o Zé Roberto Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano, pra Ronaldinho, pro Kaká, agora, pé direito, bateu GOOOOOOOL É, 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 do Brasil 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 Daká, número 8, uma bom, para a cara do goleiro Babos Outra linda triangulação, Luiz Fabiano, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká Sobrou pro Kaká, já poderia ter saído naquele lance anterior Agora ficou do jeito que o atacante gosta, ó Pingando, pegou de peito, de pé, uma bomba, não deu chance pro goleiro Um lance anterior não houve nada do Zé Roberto Lance normal O húngaro chegou a falar uma besteira ali no ouvido do Zé Roberto Como quem diz assim, está se jogando aí Forçando o lance que não acontece nada Agora é bom deixar claro, né, que Ninguém aqui está defendendo o Luiz Fabiano nesse momento titular do lugar do Ronaldinho Mas é uma opção muito boa Sabe onde que eu acho que o Luiz Fabiano vai se consagrar, Casagrande? Na Copa América, que o Ronaldinho não vai ser convocado Ele tem tudo pra se consagrar na Copa América Mas é isso que é importante É claro que o Ronaldo é o titular da seleção brasileira Mas o Pagreira já tem que começar a pensar Numa alternativa garantida Uma alternativa que ele possa confiar Ele tem que pôr pra jogar, né Pro jogador pegar confiança Olha o Cacá, linda finta ali no lance Bateu pro gol Olha a chance do gol GOOOOOOOL É do Brasil Brasil Luiz Fabiano, número 9 Lindo o lance do Cacá Bateu pro gol Escolheu o canto Olha onde ele põe No meio das pernas Do número 7 da Hungria Mouna Buscou o cantinho Goleiro soltou, amigo Centroavante tá lá Característica do Luiz Fabiano Um tapa na bola Saiu pro abraço Vai funcionando essa movimentação Vai funcionando essa movimentação É pra seleção brasileira Aos 43 e 30 Primeiro tempo Dois para o Brasil Um de Cacá Outro de Luiz Fabiano Zero pra Hungria Quem sabe hoje Finalmente a seleção brasileira Consegue uma vitória Pra cima da Hungria Até agora quatro jogos Três vitórias da Hungria E um empate Apenas em 0 a 0 Aí vem o Brasil de novo Ronaldinho Gaúcho Que fase que tá o Ronaldinho Gaúcho Que futebol exuberante Roberto Carlos Cruzamento Toque Gool É do Brasil Brasil Luiz Fabiano É o nome dele Ronaldinho Gaúcho Roberto Carlos Bola na área Centroavante Mergulhou Deu um toque Com o pé direito Saiu pro abraço Outro lindo gol Da seleção brasileira De jogada trabalhada Luiz Fabiano Faz o segundo dele Três Para o Brasil Zero pra Hungria No finalzinho do primeiro tempo Globo A gente se vê por aqui Vivo O presente Que toda mãe Quer ganhar Aí Três Para o Brasil Zero pra Hungria Vamos ver quanto tempo De acréscimo vai dar O senhor Máximo de Santos Juninho Proteção Foi no corpo dele O número três Rusti O juiz Como é característico Não marcou a pauta E aí a posição legal O Dida tem que se virar Com o Torgeli Partiu Bateu O Dida fez o corte Ele toca Gol Da Hungria Torgeli Número dezoito O Dida ainda salvou O primeiro lance Depois deu uma certa bobeira A defesa brasileira Aliás duas Primeiro deixou o Torgeli Aparecer sozinho E depois No rebote do Dida E o Torgeli O Torgeli entrou Quase fez um gol E já fez um Entrou bem O número dezoito O Torgeli Vamos esperar a repetição Do lance Olha como o Dida Sai bem Cresce ali pra cima dele Ele bate A bola bate no pé E no braço esquerdo Do Dida E depois Não sei nem Se foi o Torgeli Que se tocou Ou se foi gol contra Queria até ver Por outro ângulo E aí o lance Pro Arnal Dizer se foi impedimento Ou não Vamos ver direitinho A bola passa ali Eu tô achando Que foi o Juan Que meteu essa bola Pra dentro Vamos ver de novo Vamos ver com calma Torgeli chega Bate O jogador brasileiro Chuta Ela pega no pé Do jogador húngaro E vai pro gol Quem fez Aí o Mancini Outra vez Roque Júnior Já vai administrando A vantagem O Brasil Vamos pra 30 minutos 3 a 1 Brasil Julio Batista Chega brigando Pela bola Aí o toque De calcanhar Alex fica com ela Adiantado Que é como ele gosta Ronaldinho Gaúcho Outra vez pro Alex Luiz Fabiano Esperando na área Ele tenta o cruzamento O jogo Fechou o Ronaldinho A chance de fazer o gol Na hora de sair Gol É do Brasil Brasil Ronaldinho Gaúcho O craque Dominou Limpou Dois palmos de chão Olha só Puxa daqui Vem o goleiro Faz que vai passar Deixou o goleiro pra trás Deu um tapa na bola Saiu pro abraço E pode ser substituído Já sai por ali mesmo Deve estar sendo Está sendo aplaudidíssimo Ronaldinho Gaúcho Grande nome do campeonato espanhol Está dominando o campeonato espanhol Jogando no Barcelona É ídolo absoluto do Barcelona Vem de um fim de semana Excepcional Na vitória do Barcelona 2x1 em cima do Real Madrid Faz o gol na hora de sair Pra ser absolutamente Consagrado na Hungria Galvão Galvão tá falando Consagrado na Hungria Realmente esse gol Era pra sair de campo Com esse gol Bom Momento certo Ele tava saindo É o mais feliz Porque a equipe Conseguiu botar um bom ritmo E feliz pelo gol também E pelo momento Uma vitória pra dar moral E pra tirar